O Governo do Estado, através da Secretaria do Planejamento, entrega hoje na Assembleia Legislativa a Lei Orçamentária Anual 2021. As ações foram definidas a partir de prioridades que contemplam o programa próprio em fase 2, que tem como objetivo promover o desenvolvimento do Estado, manter uma dinâmica econômica que permitam ao Estado gerações de novas oportunidades de trabalho e renda, que permitam uma eficiência tecnológica através do uso de telemedicina para reforçar a área de saúde, através do ensino à distância para retomar todas as atividades de educação para que os estudantes das escolas públicas possam ter acesso a aulas virtuais. Uma proposta de monitoramento na área de segurança pública e principalmente investimentos, retomada de atividades, de obras estruturantes para o desenvolvimento do Estado e que permitam o Piauí passar por essa crise com o menor impacto possível e garantindo à sua população serviços públicos de qualidade.